A demanda por voos dentro do país cresceu 8,1% em abril, se comparado ao mesmo período do ano passado. É o que aponta um relatório divulgado hoje pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Foi o maior nível para o mês nos últimos 10 anos, um total de 7 meses seguidos de crescimento. A taxa de aproveitamento das aeronaves em voos domésticos operados por empresas brasileiras foi de 79,4% em abril.